O jeito Para, mano, Cris A gente vai até passar Ainda vai firmar a gente Tá lembrando de fora Bota o Fê pra salvar outra hora Sozinho Tá irregulando ele Agora que tá ficando bom Não vou parar Né? Tá bom, tá? Uhum Passei mais dez vezes já Sua mãe aprendeu a enrolar isso aqui rapidão Ela vai ensinar ela a enrolar Foi formiga? Nada Vamos Vamos lá Ai, tá feio Tá bem grandão Trampar com plástico pra não secar É Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuou Eu dou motivo pra me chamar de caipira